Se o seu pé está rachado, está precisando de cuidados especiais, ele vai ficar lisinho, aveludado e super macio depois desse vídeo. Eu te garanto! E pra fazermos esta receita, vamos precisar aqui de 4 acetil salicílico, que é o famoso AS, tá? Amasse bem, eu peguei aqui um amassador, tá? Pra ele virar tipo um pozinho bem fininho. Vou mostrar pra vocês aqui como que ele tem que ficar, ó. Quando você certificar que ele virou um pó completamente, agora sim a gente vai poder acrescentar os outros ingredientes que é super barato e fácil de encontrar. Você encontra em qualquer farmácia. O primeiro deles aqui é a glicerina bidestilada. A glicerina, ela tem ação emoliente e hidratante que vai limpar e suavizar os seus pés. Coloca aí e mexe bem, tá bom? Observe aqui, ó, que ele já tá bem homogêneo e agora eu vim com o último ingrediente que é água oxigenada 10 volumes. Essa receita não vai só amaciar e hidratar os seus pés, como também vai aliviar as rachaduras, vai eliminar o mau odor dos pés. E isso porque a água oxigenada, ela é bactericida, ela é fungicida e o AS também tem essa ação e também é anti-inflamatório, que faz combater também os fungos, tá bom? Então eu pedi aqui a ajuda do meu marido pra me ajudar a passar nos meus pés isso aqui. Isso aqui é o ideal é que você fazer à noite. Ele fica assim super líquido mesmo, tá gente? Olha só como ele tá bem cascudo, bem rachado, tá bem feio mesmo, olha só. E você vai passando e massageando bastante, esfoliando, tá bom? Durante o banho, à noite, depois que você tomasse o seu banho, tem que fazer isso aqui à noite, depois do banho. Se você tiver aquela esponja de banho, aquela esponja vegetal, passa também pra dar uma leve, não é esfregar, tá gente? Pra não inflamar, pra não ter problema, passa direito ou faça também se você preferir uma esfoliação com açúcar. Então meu marido tá massageando aqui com isso aqui, depois que eu tomei meu banho à noite. E aí depois de massagear bem aqui com essa misturinha que a gente fez, você vai colocar um insufilme assim, ó, esse plástico filme, aquele de cozinha mesmo, tá? E enrola assim em todo o pé, tá bom? Se você não tiver o insufilme aí na sua casa, pega uma sacolinha mesmo, tá gente? Não tem problema, pega uma sacolinha de mercado, enrola no pé. Até porque a gente vai colocar aqui uma meia por cima, então aí a meia vai prender. Você não vai precisar se preocupar com barulho de sacola de noite, tá? E aí eles estão fazendo aqui, meu marido tá fazendo no outro pé aqui, como vocês estão vendo. É importante massagear bem. E vale lembrar, gente, que muitas pessoas têm o pé super áspero e rachado, porque muitas vezes não tem o hábito de hidratar. E acaba formando um atrito, vai formando mais e mais queratina. E essa camada espessa, grossa, vai aumentando, deixando o pé bem rachado. Mas essa receita aqui vai deixar seu pé bem macio, que já é no dia seguinte, como eu mostrei aqui pra vocês. Ele vai ficar super aveludado, você não tem noção do quanto macio vai ficar. Compartilha bastante esse vídeo, gente, com aquela pessoa que tem... E o pé precisa de um cuidado especial, assim como o meu tava precisando. Demonstre esse carinho por ela, né? E compartilha pra que as pessoas também possam tratar e cuidar os seus pés em casa. Então, eu vou aproximar a câmera aqui pra vocês verem melhor. Olha só como ficou em apenas uma única aplicação. Aí, o que você faz agora? Você pode pegar o óleo de coco extra virgem, óleo de rosa mosqueta, ou até mesmo banha de porco, gente. É maravilhoso pra você fazer. E aí, você passa todos os dias de manhã depois de tirar esse insufilme, tá bom? E se você quer um resultado ainda melhor, você pode fazer isso todas as noites. E se você puder e tiver com o pé bem cascudo, pode também fazer duas vezes ao dia em vez de uma só. De manhã e à noite. E até mesmo pra você que não está com os pés achados, mas tá áspero, tá grosso, pode também fazer isso aqui, tá, gente? O ideal é que você use a receita de uma vez só, porque se você guardar pra depois, ele perde um pouquinho a sua função, tá bom? Não saia desse vídeo sem antes compartilhar. Olha só meu outro pé como que ficou, gente. Em uma única aplicação. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like aqui, compartilhe com mais pessoas. E não se esqueça que a gente tá lá no Instagram. É só procurar por canal Vida de Casados. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.